Bora lá cantar? Bora! Fafada, não é? Vamos lá! Esta linda música me chantaria Fafada, portuguesa! Quando a noite a cair É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passe nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu Enquanto a insegurança me deixou Vai lá! Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu que lhe ofereceu O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua Bora! E o brilho de uma pele avança Tem amor aqui não me existia Eu pensei que era uma joia Para a área da bijuteria Nas mentiras das palavras doces Fica louro o teu olhar tão frio Na beleza do seu rosto Escolhe um coração vazio Amei você Amei você Amei você Sem truque, sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu que lhe ofereceu O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua Bora! E o brilho de uma pele avança Tem amor aqui não me existia Eu pensei que era uma joia Para a área da bijuteria Nas mentiras das palavras doces Fica louro o teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Escolhe um coração vazio E o TikTok é Delphine A mão a dar coisas É uma outra famiga Valeu Obrigada Participem Obrigada do teu rosto Obrigada do teu rosto